Olá, seja bem-vinda ao canal Vem Cá Jogar. Eu sou a Ká e hoje vou apresentar um jogo inédito. Esse jogo nunca foi publicado em lugar nenhum. Tenho a honra de mostrar para vocês o jogo Flo, que foi criado por Eduardo Caetano em 2018. O Edu também criou os jogos Saco de Ossos e Senda Zen, que já tem vídeo aqui no canal. É só conferir na descrição que eu vou deixar os links. Flo é um jogo abstrato para duas pessoas. Nesse jogo, os jardineiros vão mexendo suas flores para formar o mais belo jardim. Vem comigo conhecer? O tabuleiro é o nosso jardim. Ele é formado de duas partes. Tem essa parte interna aqui, que são quatro linhas por quatro colunas. São 16 casas. E em volta tem essa parte externa. No total, vamos ter 36 casas de tabuleiro. Cada jogador vai ter oito flores. São oito flores amarelas e oito flores rosas. Para começar o jogo, vamos colocar as flores na área externa, intercalando as cores. Então, sempre uma rosa e uma amarela. Mas aqui no cantinho, nas quinas, não vai nada. Decide-se quem começa. As jogadas são alternadas. E o objetivo do jogo é fazer um alinhamento de quatro de suas flores na área interna do tabuleiro. Este alinhamento pode ser horizontal. Ele também pode ser vertical. Ou ainda, em uma das diagonais. Vamos ver agora como movimentar as peças. Todo o movimento aqui é feito na ortogonal. Ou seja, na vertical ou na horizontal. As peças que estão do lado de fora entram para dentro da parte interna com apenas um movimento. Aqui dentro, elas também andam de uma em uma casa, sempre na ortogonal. As peças que estão na área interna também podem vir para a área externa andando uma casa. Além de andar, as peças podem empurrar outras peças. Por exemplo, esse rosa aqui vai andar nesta direção e ele quer entrar na parte interna. Essa peça aqui é empurrada para tudo dar certo. A quantidade de peças que podemos empurrar depende do limite do jardim. Então, por exemplo, esse rosa vindo nessa direção ele pode empurrar todas essas aqui. Mas, por exemplo, se esse amarelo estivesse aqui e quisesse empurrar, ele não poderia porque ninguém pode cair fora do tabuleiro. Ninguém pode sair do jardim. Já vimos como as peças se movimentam entrando na área interna, saindo e empurrando. O que falta agora é falar da movimentação das peças aqui na área externa. Na área externa, a peça não anda de uma em uma. Ela pode andar quantas ela quiser desde que todo o caminho esteja vazio. Mas a peça não precisa andar todo o caminho. Ela para onde quiser. O rosa poderia parar aqui. Preste atenção. Aqui, apesar de quatro peças estarem alinhadas, elas não estão todas na área interna. Então, isso aqui não é condição de vitória. Todas as peças têm que estar dentro do tabuleiro. Você não pode desfazer a última jogada do seu adversário. Então, por exemplo, o seu amarelo empurrou esse rosa para cá. Na vez do rosa, ele não pode devolver as duas peças para o mesmo lugar. Ele tem que fazer outra jogada. Pode até mexer na última peça, mas não voltar o movimento completo. Então, ele pode pegar esse rosa e empurrar essa flor amarela para cá com ele. Tome cuidado para não dar a vitória para o seu adversário. Por exemplo, é a vez do amarelo. Ele quer empurrar tudo para cá. Só que quando ele faz isso, ele alinha quatro peças do rosa. Nesse caso, quem ganha é o rosa. As regras são essas. Vamos fazer o início de uma partida para ficar tudo mais claro? O rosa aqui vai começar. O amarelo aqui já quer ficar. Ele quer empurrar aqui e alinhar. Então, o rosa tem que atrapalhar isso. O amarelo novamente vai tentar fazer o alinhamento aqui. O rosa não pode deixar. Então, ele empurra para cá. Agora, quem vai alinhar é o rosa. Então, o amarelo tem que se defender. O rosa vai andar pela parte externa. O rosa quer alinhar na próxima. Então, o amarelo vem para cá para desmanchar o alinhamento. O rosa empurra para cá. E o que ele não percebe é que deixou o amarelo em condição de vitória. Na vez do amarelo, ele empurra aqui e faz o alinhamento na diagonal, ganhando o jogo. E esse foi o Flo. Espero que tenha gostado do vídeo. Lembrando que eu trago sempre novidades por aqui. Então, se inscreve, ativa aquele sininho para receber as notificações. Comente e compartilhe esse vídeo. Nos vemos em breve. Divirta-se e tchau!